Mais uma história de Jane Austen ganhará nova adaptação em longa metragem, só que dessa vez com ares modernos. Estamos falando de Annie Elliot, a heroína do livro Persuasão, o último romance escrito por Austen. Vale lembrar que a autora deixou uma obra inacabada ao falecer, intitulada Sanditon, que ganhou versão para a TV e já está em sua segunda temporada. Depois do novo filme Diema, de 2020, inúmeras releituras de orgulho e preconceito, até com zumbis, parece que o público ainda está aberto para explorar mais os romances de Austen. Desta vez, a Netflix comanda a adaptação que será protagonizada por Dakota Johnson. A atriz é conhecida pela franquia 50 Tons de Cinza e a estreia do filme está prevista para 15 de julho de 2022. Em uma das histórias mais maduras da autora, Annie é uma jovem quando conhece o amor de sua vida, mas devido às pressões de sua família, ela decide não prosseguir com o romance. Anos mais tarde, o seu ex-noivo retorna à cidade como capitão Frederick Wentworth. Agora Annie deve reavaliar a si mesma e tentar decifrar os seus sentimentos pelo rapaz, ao passo que eles devem decidir se darão uma nova chance para o amor. O livro enaltece a constância do amor numa época turbulenta na história da Inglaterra, as guerras napoleônicas. Como uma mulher pode permanecer fiel ao seu passado e ainda assim pensar em um futuro feliz, o filme ganhará, no entanto, uma abordagem moderna e espirituosa, principalmente por meio do roteiro e dos jogos de câmera. Nessa versão de persuasão, Annie é uma mulher inconformada com sensibilidades modernas, vivendo com sua família snob, que está à beira da falência. Annie deve escolher entre deixar o passado para trás ou ouvir seu coração quando se trata de segundas chances, diz a sinopse oficial. Em uma entrevista à Vogue, Dakota Johnson revelou mais detalhes sobre o projeto. Fui atraída pela linguagem e temas ocasionalmente modernizados. O roteiro falando diretamente para o público. E o fato que uma mulher com força de vontade continua sendo um tópico de discussão nos dias de hoje. As gravações aconteceram em Betts, na Inglaterra, onde Austin viveu de 1801 a 1806. No elenco, Cosmos Jarvis interpreta Frederick e Harry Golden, Mr. Elliot, o novo pretendente de Annie. E você, gosta de Jane Austen? Não deixe de conferir a nossa playlist especial da escritora com as melhores adaptações do cinema e da TV. E aproveita para se inscrever no Pop Series e não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo programa. Até lá!